Música Meu nome é Ronaldo Cruz Cardoso, sou nascido e criado aqui na cidade de Umbarama, tenho 40 anos. Olha, eu comecei na política nas eleições de 2012, eu estou aqui da Serviço Rafael, e sempre fui um membro ativo na igreja católica. E a igreja católica sempre tem seus encontros de casais, seus encontros de adolescentes, encontros de jovens, e eu vi que só na igreja, trabalhando com o bem comum da comunidade, não seria o suficiente. Então, resolvi me lançar a candidato. As primeiras pessoas que eu falei, que eu expus a minha vontade, foi a minha família. A família me apoiou plenamente. No país igual ao Brasil, é difícil. Ainda mais a gente que vem dos bairros, que não tem poder financeiro quase que nenhum, e fazer campanha é muito difícil. A gente só faz campanha séria com o apoio da comunidade e com o apoio da família. Foi muito difícil sim, no decorrer da campanha, muitos obstáculos, bastante obstáculos, e o obstáculo financeiro foi o maior. Mas graças a Deus, por toda a comunidade e da família, conseguimos vencer. Eles podem esperar tudo aquilo que a gente propôs, a nossa proposta de trabalho na campanha. Um trabalho sério, um trabalho honesto, com muita dignidade, transparência. E eu vou estar presente nas comunidades, que o político de agora, ele tem que estar na comunidade, tem que saber ouvir a necessidade do povo e de cada um. Olha, não só para o bairro, mas para a cidade como um todo, a gente que anda nos quatro quilômetros da cidade, a gente vê a população falando uma coisa só, a saúde. Não que o vereador tenha que olhar só para essa área, mas no início temos que dar uma prioridade máxima na área da saúde. Eu espero que a política se renove, se melhore, que apareçam e que venham mais Sérgio Mouros da vida por aí, para moralizar essa política brasileira. Eu estou muito ansioso que chegue logo o dia 1º, para a gente tomar posse. Não só eu, mas como todos os velhinhos. Nós sabemos que a partir de agora, 2017, vai ser difícil, e está sendo difícil, ser político no país. Por quê? A arrecadação municipal, estadual e federal vem caindo mês a mês. E a população quer uma resposta dos políticos de imediato. Nós vamos ter que contar com o apoio da sociedade organizada, da igreja, da maçonaria, da área de roteiro e também da população. Nós temos que fazer o trabalho mais transparente possível, mas com cautela e calma. Legenda Adriana Zanotto